Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis. A massa polar já está mais afastada do sul do Brasil e as temperaturas sobem mais neste domingo. O ar fica mais seco inclusive no leste do Paraná e de Santa Catarina. O sol aparece com força na maioria das áreas, não há previsão de chuva e faz calor à tarde. Algumas pancadas rápidas podem acontecer no fim da tarde na região serrana do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina e na fronteira com o Uruguai. Mas deve ser uma chuva rápida, sem alerta para temporais. A mínima prevista é de 17 graus em Curitiba, 21 graus em Porto Alegre, onde a máxima chega aos 34. Máxima prevista é de 28 graus em Florianópolis. Previsão do tempo na TV Bom Dia, oferecimento Solar Imóveis. Acesse agora mesmo o nosso site. Compra, venda e locação de imóveis é na Solar Imóveis.